A corrida é a melhor forma, deixando-te conhecer muito bem as mulheres. Agora a partir da década, muda-se para a primeira corrida, não é? As pessoas têm que vir à ilha para ver o que é que estão a perder. Isto aqui é um espetáculo, a hora livre, a liberdade, é maravilhoso, maravilhoso! Estou vindo de Lausanne, na Suíça, correr aqui nas flores desta beleza enorme, a este verde, e depois também, pronto, a simpatia de toda a organização. A ilha de uma das ilhas mais selvagens e bonitas que já corri. É uma ilha incrível, é mágica mesmo. Eu diria que não é tanta ilha das flores, é mais ilha da água, tantas são as nascentes e as quedas d'água que podemos encontrar pelo caminho. Não é importante estar em tempo, não é que você ganha o seu recorde pessoal, é apenas por gostar da natureza. É lindo, lindo, lindo. É uma coisa... É este acesso que temos à natureza. que é impossível termos de outra maneira. Muito bom. Espetaculares paisagens de cortar a respiração do melhor. Também de ficar sem respiração, mas de cortar a respiração. A pessoa sofrida desta paisagem toda, o burrito do mar, é muito boa. Venham aos Açores. Venham aos Açores. Venham aos Açores. Venham aos Açores. Tanto na Floresta Encantada. Cheguei ao fim. Gostei muito, esta ilha linda. Eu sou de São Jorge e acho que vou mudar para as flores. Eu prefiro voltar com mais tempo para apreciar as magníficas paisagens que a ilha tem. Estou muito feliz. Há muito mais ruas do que nós temos em Holanda. É muito difícil para mim, mas eu consegui. E estou orgulhoso de que eu pudesse terminar. Hoje estamos muito no mar. Acabar uma prova e chegar para o mar é uma coisa fabulosa. Aqui vamos adver. Apparou aً... A CIDADE NOVA